Conforme referido nas instruções da atividade, vamos agora refletir sobre o uso da inteligência artificial na criação de áudio em contexto educativo. Para tal, escolha um dos três cenários, crie um novo tópico e identifique no assunto da mensagem o cenário escolhido. No corpo da mensagem, coloque a sua reflexão sobre a ferramenta explorada e o produto gerado. Bom trabalho!